Hoje eu morde uma vaca Mas foi sem querer Ela não me olha na cara Se eu não me desculpar Pra ela e sua mãe E todos seus irmãos E pedir a sua mão E voltar todo o Natal Hoje é o teu aniversário Eu quase me esqueci De tomar os meus remedinhos Na hora de dormir Pra ficar no lugar E não me sentir mal Saber me comportar E esquecer de ti Meu dia Eu morde uma vaca E meu monte Uma vaca Eu morde uma vaca E 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 eu morde uma vaca Hoje eu caí da sacada E machuquei o pé E eu morde uma vaca